Hoje é fim de semana, rapaz já apanhou Minha dama está na casa e outra hora está ligando Mano está na vibe, já não começa com o brambão Agora o quinto faz, entende, dama está esperando Hey, mamãe da boli connos, mamãe da boli connos, mamãe da boli connos, no, no Hey, mamãe da boli connos, mamãe da boli connos, no, no Mano pa' espanhão, de repente, chorizo na casa e eu pouco contente Ficou a te dizer que ela está ligando, menta e pediu para boutique o pan Para mentir a casa e lá para mañan, mentir nito a pós que vem pañan Hoje é o avro carro e eu coligão Coligão Mano está boli connos, se manos é sonos Sempre só sabi na mão de Deus Sim, do tu lado, nós de outra fé, mas que quem vos está no estudia Chegusta palha que ela tinkse, da minha casa Ache a teado, minha parodia, bem dado, quando é mais bonita, na lado Apesar de Deus, que é pra companhianos Seba seguram o porreixo a mano, temiangas grifino, zero o Apesar de Deus, que é o avro carro e eu coligão Apesar de Deus, que 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 eu coligão Apesar de Deus Hoje eu me ente tipo jibóia De maneira que me indiga Deixa a dama tudo confuso Rapaz, eu acabo a anóia Hoje eu me ente tipo jibóia Chegusta de jiga, com banho de garrafa Se buca, aguenta em tomba caça Se ainda é louco, sentindo a gasse Me engatamento nunca te amado Errado pra frado, mas safobado Sempre verdadeiro, bem chipado Não moro ali fora, mas super fincado Estou de frango, mas ta falha, chamo Essa mata, esse vítima, trans for fuck Olá, minha prima, na França e na Cuba Um dia, não tem conta, a voz é beguiçura Sombo, aperta, ele é que se atua E pois já sabe, moro é canado Sempre firme e pé na estrada E pé na estrada E aí, masan da poli conan Meter liquido no Meter liquido no No, no E aí, masan da poli isol Meter liquido no Meter liquido no No, no Tomei aos que eu vou indo ao lado